Olá meus amigos, sejam bem vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Alê, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem vindo também. E nesse vídeo eu quero trazer algo para vocês de suma importância, na verdade é o que há de mais importante na face da terra, que é a própria palavra do Criador, a Bíblia. Então a gente for ver ao longo da história, vários ditadores tentaram destruir a Bíblia, inclusive aquele cara lá do bigodinho da Alemanha. Então por que esse livro incomoda tanto essas pessoas más? Por que será? Porque ali é a verdade, ali é a palavra do Criador. Por que os cientistas não aceitam a Bíblia? Por que a maioria deles são ateus? Mesmo a evolução de Darwin já ter sido desmascarada. Eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. Por que eles são ateus? Pois é, a gente tem que pensar nisso também. Então, esse vídeo é especial para você, para você que é cristão, mas ainda acredita que a terra é um globo, que a terra é uma bola. Beleza? É para você esse vídeo. Então, eu quero mostrar uma matéria aqui para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Então essa matéria foi postada na nossa página pelo Gilvan, canal União Terraplana Brasil. Então se você ainda não for inscrito, inscreva-se. Ele está aí nos recomendados do canal. Eu vou deixar também um linkzinho aí para vocês fixado aí nos comentários. Então o Gilvan é um querido amigo, um querido irmão. Faz um trabalho excelente em prol da Terraplana, sempre trazendo conteúdos novos, sempre aí também falando sobre as Sagradas Escrituras. Sempre é bom a gente lembrar que a Terraplana não salva ninguém. Sim, ela converge as pessoas ao Criador. Temos inúmeros casos de ateus que hoje se voltaram novamente para o Criador, pesquisando a Terraplana, vendo, puxa vida, esse design inteligente só faz sentido com uma mente inteligente por trás, que é o Criador. Então se inscreva também no canal União Terraplana Brasil. Beleza? Gilvan, meu querido, um forte abraço, meu irmão. Tamo junto. Então vamos lá. Então o Gilvan, ele divulgou uma matéria, assim, para quem é terraplanista, cara, é de arrepiar a crina, tá? Desculpa o termo aí, é um jeito gaúcho, mas é de arrepiar os pelos do braço. Então olha isso aqui, meus amigos, olha isso aqui, tá? Esse versículo, tá? Ele é Isaías, aqui ó. Ele é Isaías 40, 44, tá? Isaías 44, versículo 24. Olha o que diz isso aqui. Eu, o Senhor, sou o Criador de tudo. Sozinho estendi os céus. Quando nivelei a terra, quem estava comigo? Quando nivelei a terra. Aqui não está dizendo quando entortei a terra, quando rotundidei a terra, ou quando abaloei a terra, ou quando enverguei a terra, ou quando arredondei a terra. Não, 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 não. Quando nivelei a terra. Nivelei a terra. Tá? Vamos ver aqui, olha só. Aqui, ó. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, o teu libertador, ele que te formou desde o ventre da tua mãe. Eu, o Senhor, sou o Criador de tudo. Sozinho, eu estendi os céus. Quando nivelei, nivelei a terra. Quem estava comigo? Meu amigo, o que o Criador está dizendo aqui? Em outras palavras. É, sim. A terra não é uma bola. A terra não é um globo giratório. Pois é. A terra é aquilo que os cientistas, aí ateus, mais ridicularizam. Ela é plana, meu amigo. Plana. Plana nos mares. E, sim, existem relevos na parte seca, nos continentes. Depressões, aclives, declives. Falésias. Mas, no mar, ela é plana, meu amigo. Tá? É mais de 70%. Os oceanos ocupam mais 70% da terra. O nivelamento, em outras palavras, o nivelamento dos oceanos é nivelado. Isso é física clássica, meu amigo. Física clássica. Você tem que pesquisar, estudar a ciência de verdade. A ciência de verdade. Um pouco de ciência te afasta de Deus. Muita te aproxima dele. Louis Pasteur. Esse cara aqui, ele já faleceu há muito tempo. Até nos dias de hoje. A ciência dele salva vidas. Ele que inventou a pasteurização dos alimentos. Evitando que inúmeras pessoas morressem de contaminação alimentar. Que alimentos apodrecessem rapidamente. Podem durar mais. Então, por isso que vem pasteurização, por causa do sobrenome dele. Pasteur. Então, esse cara era um cientista de verdade. Fez coisas boas para a humanidade. A ciência, ela tem que favorecer a vida do ser humano aqui na Terra. A nossa briga, nós terraplanistas, a nossa briga é contra a falsa ciência. Que não traz benefício nenhum para a humanidade. Me diz aí, você que acredita na NASA. Qual o benefício que a NASA trouxe para a sua vida? Qual o benefício que Isaac Newton ou Albert Einstein trouxe para a sua vida? Nenhum. Nenhum. Esse cara aqui trouxe inúmeros benefícios para a sua vida, para os seus antepassados. Que não tinham geladeira. Tesla. Caramba. Hoje, tu pode ter geladeira em casa por causa de Tesla. Tu tem luz na tua casa por causa de Tesla. Nós somos defensores da ciência de verdade. E a nossa briga é contra a falsa ciência. Basicamente, contra a astronomia, que está errada. E a astrofísica, que é uma M. Perdão a palavra. É uma B. Então, os livros de ciência têm que ser reescritos. Mas vamos continuar aqui. Sozinho estendi os céus. O que seria isso? Estender os céus? Para isso, você vai ter que entender outro versículo. Que é esse aqui. É Isaías também. Isaías 44, 22. Ele é o que está sentado em seu trono. Acima da cúpula da terra. Cúpula. Domo celestial. Cúpula celeste. Domo celestial. Abóboda sólida. Firmamento. É tudo a mesma coisa. É a maior estrutura sólida natural. Entre aspas, né? Que o Criador criou. Na face da terra. Acima da face da terra. Cujo habitantes são para ele como gafanhotos. O Criador aqui, ele não está te chamando de inseto, tá? Isso aqui é apenas uma comparação de tamanho. Né? Um gafanhoto é pequeno para você, né? Em comparação a você. Né? E você também é pequeno. Em comparação ao Criador. Né? Então existem estudos aí que afirmam que Noé, o próprio Adão, eles tinham mais de 5 metros de altura. Né? Então, na era pré-jiluviana eles eram muito altos. Né? Então, imagina o Criador, então, meu amigo. Então imagina o tamanho que é o Criador. Né? Então, isso aqui, jamais o Criador vai te ofender. Jamais. Tá? Isso aqui é só uma comparação de tamanho. Ele não está te chamando de inseto. É só uma comparação de tamanho. Tá? Porque um gafanhoto, ele é pequeno. Né? Ele é o que estende os céus como uma cortina. E o desenrola como uma tenda. O que que seria esse estender dos céus? Quem já foi pescar aí, aquelas pescaria bem campeira, como é que tu faz o acampamento? Né? Tu leva uma corda, uma lona de caminhão, né? Então, tu estica essa corda entre duas árvores. Deixa ela bem esticada. E tu estende essa lona sobre a corda para você fazer, né? A sua tenda, a sua barraca ali de acampamento. Né? Então, isso é uma forma de estender uma lona. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque logo em seguida, diz aqui, ó. Ele é o que estende os céus como uma cortina e os desenrola como uma tenda. Tá? Então, isso aqui é uma tenda, tá? Isso aqui é uma tenda. Olha só. Faz mais sentido com o quê? Com a bola imaginária. Essa aqui criada por homens. Na imaginação de homens. Satânicos. Ou a cosmologia bíblica aqui, ó. A terra plana. Né? O que que é mais parecido? Pois é. Então, o Criador estende os céus como uma cortina. Tá se referindo, né? A tenda aqui do povo hebreu, né? Antigamente, o povo hebreu morava em tendas assim, né? Então, todo mundo sabe que barraca não tem porta, né? Hoje em dia, as barracas modernas têm ali um zíper, né? Mas naquele tempo não tinha. Então, o que que eles faziam, né? Pra ter uma privacidade, né? O que que eles usavam como porta, entre aspas? Eles estendiam uma cortina na entrada da barraca, né? Então, ele é o que estende os céus como uma cortina. Se você olhar lá pro horizonte, o céu estrelado, bem na linha do horizonte, tá? Bem na linha do horizonte, um pouquinho mais pra cima. Se você olhar, aqui onde eu estou com o cursor do mouse, não parece uma cortina? Não parece uma cortina? Parece uma cortina, não é verdade? Então, o Criador tá se referindo a isso, né? Ele é o que estende os céus como uma cortina. Fazendo uma menção aqui, as tendas do povo antigo, né? Olha aqui. Então, eles colocavam uma cortininha, uma cortina aqui, pra ter uma privacidade, né? E o Criador usou esse termo, né? Pra mostrar, olha, é o que estende os céus como uma cortina. Olha lá, parece uma cortina mesmo, né? E o desenrola como uma tenda para neles morar, né? Então, antigamente, a lona, né? Eu falei da lona de caminhão. Antigamente, as lonas que eles usavam, obviamente, que eram feitas com pele de animais, né? Então, costuradas ali, né? Mas você imagine aqui, ó, uma grande lona. Então, o Criador, fazendo uma menção ao domo, ao firmamento, ele tá comparando o firmamento como a tenda, né? Como a lona da tenda aqui, ó, tá? As pessoas ficam ali dentro, né? E nós também ficamos dentro do domo. Então, as pessoas, antigamente, pra fazer a sua própria tenda, elas desenrolavam uma grande lona, criando a sua tenda. Então, você imagina você ali dentro. O que que tá desenrolado no céu? Acima de você, existe uma grande cobertura. Uma grande cobertura. Que é o firmamento, o domo, a cúpula, né? A abóboda sólida do céu, tá? Então, meu amigo, você que ainda não é terraplanista, que é cristão, mas ainda não aceita o verdadeiro formato da terra bíblico, bíblico. Nós, terraplanistas, defendemos o modelo hebraico de cosmologia. Modelo hebraico. Faça uma pequena busca aí. O que significa a palavra firmamento? Você vai ver o que significa, tá? Então, nós defendemos o modelo segundo a Bíblia. Segundo a palavra do próprio Criador que construiu tudo isso aqui. Agora, você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha. Ou você vai continuar, né? Como se não tivesse visto esse vídeo. Continuar acreditando aí em pseudociência, né? Criada aí por homens mentirosos, ateus, pecadores igual nós. Ou você vai acreditar no Criador. No seu Criador. Pois é. Olha a estrutura. Olha a estrutura do lugar que você vive. Montanhas, oceanos. Você acha que toda essa estrutura está se movimentando, meu amigo? Não. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Esse lugar aqui é inabalável. O único jeito desse lugar se mover é com o terremoto. Ou com a palavra do Criador. Quando ele fala alguma coisa. Que ele faz a terra tremer. De um único jeito, meu amigo. Não tem outro jeito. Tudo lá em cima se move. Menos aqui embaixo. Sol, lua, estrelas errantes e as estrelas se movem. Mas aqui, meu amigo. Aqui nada se move. Só com o terremoto para se mover. Tá bom? Então guarde no seu coração esses versículos. Eu vou estar trazendo aí no mínimo um vídeo por semana. Sobre mostrando na palavra, na Bíblia, a terra plana. E olha, vai ter muito vídeo. Porque tem mais aí de 200, 300 versículos. Tá bom? Então é só você pensar um pouco, né? Quem é o Criador do Globinho? Não tem. Eles falam que foi uma explosão. Você já viu algum cientista dizer que existia um Criador? Não, foi o Criador que criou o Globo. Não. Não, velho. Não. Eles falam que foi uma explosão. Que a gente veio do macaco. É essa mesma ciência aí que diz que a Terra é um Globo. Como é que tu vai acreditar neles, cara? Como é que tu vai acreditar nessas maluquices, meu amigo? O Globo só existe aqui dentro do computador. Não existe uma única imagem real do Globo. Ou imagens forjadas pela NASA. Ou em livros didáticos aí. Impostos pelo establishment pseudo-científico. Tomara que você acorde. Que tenha um despertar da consciência. Um despertar espiritual. Que todo esse engano aí. Que a pseudo-ciência plantou na tua cabeça. Caia por terra. Porque você não vive numa bola giratória. Beleza? Você não vive numa bola. Tá? Você vive num reino. Num reino plano. Criado pelo Criador. E não por uma explosão. Então, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com aquele seu parente. Aquele seu familiar. Aquele seu amigo. Que assim como nós. É cristão. Mas ainda acredita no Globo. Se ele é cristão. Ele não pode negar a Bíblia. Ele não pode negar a palavra do próprio Criador. Tá? Então, tomara que essas pessoas. Têm um despertar da consciência. Um despertar espiritual. Para a glória do Criador. Tá? Para a glória dele. Então, deixe seu like. Para fortalecer o canal. Fideliza aí no like. Muito obrigado pela sua presença. A sua companhia é sempre muito agradável. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto